Hostilidade Tá mexilinho hoje, hein, Chuala? Valeu Só pelo elogio, vou te dar um pino Olhe, Vivi, esse alguém tem um pino aí, mano? Nossa senhora, aí gosta, viu? Alguém tem um pino aí, galera? O Caveira tá pedindo ali dentro do carro, tá se tremendo inteiro Eu tenho aqui, eu tenho Passa pra ele aí Não ando com droga, não Ninja vai te entregar aí, cara Esse pijama aí, tu comprou em que loja? Qual, esse aqui? É Ô, Thay Eu tô vipado, Thay Ah, sim É, eu reparei É outro nível, entendeu? Esse pataco aqui não tem como pra você Não é aquela loja da favela que você compra os seus lucros Ah, tu tá desumilde, né? Tu não era assim antes Mas tudo bem, se tu vai jogar seu diamante na cara dos outros, tá bom? Tem que ter o pataco, Thay É, não, beleza Vou desviar com o seu dinheiro também, quero ver Agora esse pano de prato que você tá vestida aí, ninguém vai falar nada, né? Pano de prato, rapaz? E por que tu não leva ela no shopping e dá uma chupa de roupa pra ela pra ficar reclamando dela? Obrigada E aí? Por que tu não faz isso? E aí? Qualquer momento eu vou fazer isso, sim, só esperar Aham Tá vendo só? Pois é, então não reclama da roupa dela É, tá vendo? Ô, Kim, você tá toda vipada, por que você não faz a boa pra ela? O que que você não faz? Não é você que tá reclamando? Você reclamou, ela gostou do meu... Mas quando ela falou do meu pijama, ninguém tá falando nada Que pijama? Pelas aparências, né, Levi? Eu tenho diamante, você sabia? Mas eu não quero gastar com roupa, porque eu gasto com epinefrina pra família Mas tudo bem, Levi, tá bom Você gasta com droga, Otay Que droga, rapaz? Tá me chamando de drogada? Não é Tá me julgando pela roupa Isso aí não pode, viu? Isso aí é desumilidade Ó o pano de prato Me julgando pela roupa Relaxa, eu vou lá no shopping e vou abrir uma conta no nome dele lá Meu nome tá sujo no shopping, meu nome tá sujo Vou abrir uma continha lá no nome dele A gente vai botar, pendurar na conta dele Vou botar na conta do Levi Meu nome tá sujo no shopping lá Se você for lá, você vai só arcar com mais dívida E onde é que você tá comprando essas roupas aí? No brechó Aham Sei Sabe que se mentir o nariz cresce, né, Levi? Pois é É por isso que meu nariz é pequenininho Aham Agora tem língua aí que já tá dando volta até na esquina É verdade, né, Otin? Pois é Quem sabe, né? Quem sabe também Papo reto É Dá pra esticar um tapete vermelho com a língua que tem Mas não vamos citar nome, não É verdade Papo reto, concorda Não vamos não, Otin, que senão vai ficar feio o negócio É, sem citar nome aqui É Mas é, Otin, é por isso que tu chamou ele de Chula mesmo A Tay aprendeu essa palavra tem três dias, ela fica repetindo isso o dia inteiro Tu fica falando que eu sou noiado o dia inteiro também Pois é Ó, tem que se defender, né? Ó, tem que se defender, né? Ó, tem que se defender, né? É, tá vendo? Chuala tá forte, mano Pino Eu achava que era tu que usava pino Parei Ah, mãe, esse nariz aí Quando você chegou, né? Experimentei dois lá Falei assim Que isso não vai fazer bem pra mim, não Ah, agora tá explicado, porque os pino sumiam quando eu ia usar O Otin, eu vou te falar Essa energia que você tem o dia inteiro, eu achava que era por causa que você era nova Mas agora eu descobri de onde que vem, viu? Ixi Eu achava que tu não tinha energia, porque tu já era velha Mas aí tu fica descobrindo que tu usou pino, aí é foda Eu não entendi nada, não Você entendeu, Ekin? Ela entendeu, ela entende Eu entendi, eu entendo as coisas que ela fala Tá tudo iludinho hoje Eu tô sentindo que vocês duas estão contra mim Tá acontecendo alguma coisa? Não, como assim contra mim? Você chega pra ela e fala mal da roupa dela E você quer que eu concorde? Fala mal dessa máscara sua aí Que você acha que tá te escondendo quem é você Mas você não tem nem como esconder Claro que tá te escondendo Claro que, olha, ó Essa máscara sua mais vazada que tudo Você não tá vendo um K, não? É um K, o K de Kim Tá vendo, não? Aí os caras chegando aí Essa dele de 1,99 no mundo do real Ele tá ouvindo falar da minha ainda Essa dele aí é de cueca ainda Freada que ele pegou dele Roupa do brechó Fala mal com silêncio Vou te dar um milho de escala E aí, meu camarada E aí? E aí? Como é que tá as coisas? Tranquilo? Tranquilidade Tô Tô bem também Mano, então Chamei vocês aí Porque a gente precisa resolver umas paradas Entendeu? Do lado dos negócios aqui Eu tô precisando de desenvolver Umas Umas parcerias um pouco mais fortes Com os nossos negócios Entendeu? Certo Seguinte, mano A gente teve uma treta Com a rapaziada Da outra lavagem lá Tá ligado? Só que a treta O buraco é um pouco mais embaixo Pau quebrou pra tudo Que é canto e tal A gente fechou as portas pra eles Fecharam as portas pra gente E a gente tá querendo Ter essa exclusividade com vocês aí A partir de hoje Entendeu? A gente tá com uma Um pataco lá grande Inclusive Pra poder lavar E queria fazer essa Essa parceria acontecer Com mais tempo aí Eu não sei se vocês conseguem Fazer isso Mas queria ver se vocês Conseguem melhorar as condições Baseadas em grandes valores Ou não? Não, mano As condições que a gente já faz Pra vocês aí É o teto máximo Que eu consigo, tá ligado? Mesmo se for Tipo assim Um valor muito alto Mano Mesmo se for Um valor muito alto Mano Não posso passar disso Tá ligado? Bota fé Máximo é Aquela porcentagem de 40 mesmo E já era Tá ligado? Que é o que foi passado pra mim Porque a gente tá conseguindo Desenvolver uns negócios Novos lá Entendeu? A gente tá fazendo agora Um bagulho das drogas Não sei se vocês já conheceram Inclusive Queria que você colasse pra lá depois É só rapaziada aí? É, é É, é Os dois estavam fazendo Fagulho aqui no norte A gente pediu pra vir pra cá também Pra não saber qual era Tá ligado? Queria que depois Vocês experimentassem Não, não dá o Né? Mas se quiser É, é do pessoal dele É do pessoal dele A gente tá com as drogas lá Que a rapaziada pode fazer A parada acontecer Entendeu? Entendi, entendi E aí a gente tá conseguindo Movimentar uma grana um pouco maior Só que grande parte das coisas lá Vem no dinheiro sujo E aí que a quantidade pra gente lá aumenta E aí eu queria ver Eu queria ver essas condições Grande quantidade E aí a gente queria começar as vendas já Só que tem que ser pra quem tem um pataco Entendeu? De poder Aham De poder pegar E já levar Porque só por encomenda A gente não tem nenhum valor do custo lá da parada As coisas tão andando aos poucos Entendeu? Tem até o videozinho Tem até o videozinho pra te mandar Das apresentações direitinho Entendi Tu tem celular aí? Presta aí Tem De passar? É E fala seu número Pra eu te mandar o videozinho da apresentação É Nota aí 551-682 Tá chegando mais um tenumbra Da minha rapaziada Rapaziada Tá chegando mais um tenumbra Deles aí também Tu tem aquele videozinho lá? Quem que tem o video? Acho que o ninja tem o video Tu tem o videozinho do Manda, manda, manda Manda outro Manda outro Manda outro Manda outro Rápido Cara, não Essa aí Eu que disse Eu não tô mentindo Eu juro pra você Essa daí Tu pegou realmente A matéria-prima E mandou a natureza Não mandou, mano Não mandou, mano É porque aquela encomenda da Zaka lá Tu falou que era da Shopee, né? A Zaka Era uma questão que assim Eu pedi a peça E aí depois eu descobri Que veio da Shopee, entendeu? Agora assim Hoje em dia Quem faz foi ele Eu já te falei Entendi Vai ela acabar? Quem tu acha que vai ela acabar? Não Só pode ser tu, né, cara? Me manda, cara Tô sem Manda o celular Manda o celular Acabou com as unhas de gel todinha, né, cara? Acabou com as unhas de gel todinha, mano Não tem mais Não tem mais Tiraram Tiraram tudo Não existe mais E a mulher sem as unhas E a mulher sem arma Eu tô em defesa Eu tô em defesa Nossa, perdeu o vídeo Mas eu vou te mandar aí Que eu peguei seu número Eu já vou te dar um toque Quando você pegar seu celular Você já salva o meu número aí Tá, fechou, pô? Com questão dos furos aí Como é que tá as encomendas? Mano, então Não, a gente tá querendo fazer as primeiras agora, tá? Pega aí de volta E aí eu queria fazer o... Oito, sete, por aí De cara Eu só preciso experimentar aí Porque por enquanto, mano O que a gente tem lá O que a gente tem lá Não é nem pra fazer a nossa, entendeu? Não, deixa ele continuar, Thay Porque... É que eu tô... Eu tô... Tá Tá E que ele já comprou O chefe da gente Já sete Os pesados, não é? É, os pesados Ah, mano Você tá com o pesado na mão Por que você não me falou Antes e tá deixando eu falar tudo aqui, véi? Ah, mano Tô fazendo a presença Só que ele não sabe Que tem das melhorias Sabe das melhorias Exatamente Tá falando que tem melhorias Eu estava te avisando Ah, mas é isso, tipo Essa aqui você comprou Tem quanto tempo? Porque essa aí não deve estar com a... Exato Pô, aí não dá Aí eu vou precisar Você vai ter que comprar mais Aí não tem como A gente vê E eu tenho que te dar desconto Exato Pô, mas é... Deixa eu contar, olha só Eu fiz uma encomenda Com a Thay De 7K, certo? Pô, mas eu não tirei prazo Não, beleza Me entregou as 7K Depois ela foi e me falou Vem me vender de novo Falou com as Akara da Shopee Não, mas ela não vende mais Akara Aí me prometeu um desconto De 5, 5%, 5%, tá ligado? Ah, não, não Aí fui Comprei a G3 Comprei 6 ou... Foi 6 ou 7, Thay, G3? Foi 6 6 e 3 Aí a parada já ficou um pouco apertada, tá ligado? Que demorou tipo o papo de uma semana pra entregar Ah, então... Aí a Thay Não, eu vou jogar aquele desconto de 5% pra frente Aí se tu tiver aí Ah, eu tenho um... Então tá em ponto em pega Mano, eu vou pegar as novas lá agora e vou te trazer E aí tu me fala o que que você acha Pode ser? Pode ser, pode ser Já é? Mano, era isso que eu ia te falar então As drogas agora, se tu quiser As paradas, tudo Tá tudo disponível Então, essa droga aí é qual que tu tá falando? É da branca que chegou? A branca, a branca Só que agora a quantidade grande é só pra rapaziada que a gente tem os contatos, entendeu? E teve a melhoria do pino também, aí não sei se ele tá ligado, né? Mas mano, se você já tem o grande, pelo menos já fica mais tranquilo A gente vai ir apresentando pro resto da rapaziada Quando você tiver disponível aí A gente já te entrega isso aí E você me fala o que que você achou Fechou, de boa Já é? Vou roletar Fechou Valeu, rapaziada Mas é isso, viu? Se precisar aí lá, só manda mensagem, viu? Tá, tudo branco Eu falo com a Thay mesmo A Thay já vem do tudo Só falar comigo Tá, fechou É nóis, valeu Se vocês precisar aí, só falar Fechou, galera? Que eu já mando pra vocês lá Valeu É nóis Fecha Roleta, 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 roleta Roleta, todo mundo na rápida Todo mundo na rápida Nem olha pra trás, pai Ele é meu carro, cara É que ele foi mesmo levantado Ah, ele é meu carro Corre, Gobi Corre Fla, fla, fla Fumaça de... Bomba de fumaça Colocando Que é o Lockpitch, não, mano? O cara tava... Aqui vocês desceram pra um... O Lockpitch, é isso? O Lockpitch, é isso? Tá em favela, xe Cada um com um canto aí, mano É pra favela É pra casa do Caveira É pra casa dele, então? Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui Eu acho que pra casa dele é muito TK, mano Vamos pra favela, né? É, ô, chefe É que ele falou que tem que conectar lá no computador dele Que tá no barraco Entendi, entendi Nem que o Caio aqui no caso é o meu Nem que o Caio aqui no caso é o meu Não tem que roubar, ele subiu, tá ligado? Alô É nóis Mano, então é pra ir pra onde? Olha em casa aqui, é uma casa Pode mandar na rádio que é pra ir pra casa do Caveira mesmo, não esquece? Ô, todo mundo pra casa do Caveira aí mesmo, ele compigou aqui Tô aqui já Nossa, quase que você atropela o Motoka, mano Ó, mais um pouco Ô, caiu aí? Foi mal, mãe Foi mal, foi eu, por isso Não, foi, desculpa aí É que eu fui desviado de você e bati, velho É isso, mãe, valeu Deus te abençoe, viu? Você quer que eu pague o tratamento? Nada, não Tô de boa, mano Tá Ótimo dia, desculpa É que eu fui desviar de você e bati Tá aí o argumento, né? Fiquei mal agora Eu entrei na ponta da mão, parece que foi de proposta Rapaziada, fica uns carros em volta do quarteirão inteiro aí Não precisa ficar todo mundo aqui dentro da casa não Fica de olho também se não tem ninguém atrás O Caveira foi se trocar onde? Ixi Cadê o Caveira? Ele foi se trocar aí Ele tá te chamando ali, Miques Vai aí, ó Pode ir, pode ir Acho que ele tá se trocando Ele foi se trocar ali atrás, porra Aí que o ninja tá atirando da culpa Tava de cueca ele, ninja assim, velho Sim Ele usa Calvin Klein Tu tinha que ver a galeria do Levi como é que tava Que lana Mano Aê, consagrado Cadê ele? Puxi Eu fui trocar de roupa, mano Tá suave, hein Certo, mano Então vamos ver aqui qual que foi a parada Mano, será que ele desconfiou de alguma coisa, hein, velho? Eu 100% desconfiaria Mano Eu acho Como você tá no celular dele Não querendo falar nada com nada Não, devolviu Então, ele não viu retirando Eu acho que ele não pegou a retirada Se ele tivesse visto, fodeu Porque na hora que eu te dei a senha Eu vi que você ainda tava no meio do seu assunto Uhum Eu falei, puta, fodeu, mano Entendeu? Na hora da senha ali é que pingou É, Skull saindo do stand-by Saindo do modo stand-by Eita Certo, Skull Eita Lucro Quanto conseguimos de transferência nesse 1 minuto? Não Conseguimos um total de 7 milhões de Acer Que isso Ótimo Opa Boa Você vai tá transferindo pra conta laranja, certo? Aquela de sempre E... Véi, você vai colocar, Skull, por favor, pra mim 1 milhão e meio num banco Próximo daqui Eu acredito que o aeroporto é bom A gente vai pro do aeroporto Que ela é bem movimentada Ninguém vai desconfiar Vamo lá Retirar 1 milhão e meio Pro consagrado aqui Que me ajudou Certo? Sim, senhor Sem problemas Certo Boa Isso, irmão Tira aí, velho Caralho, 7 milhas Esse cara vai voltar no ódio, mano Vai não? Mano Eu não tô nem aí, meu camarada Eu vou gastar Ai, deixa os meus separados lá, velho Só deixa Certo Ai É sexta, irmão Domingo é dia, tá ligado? Mas hoje é sexta Ô, Skull Vamo lá então, tá Aquele caixa de sempre Vamo fazer essa retirada Certo? Sim, sim Entendi foi nada Boa É isso, gente Vem sucedidaço, velho Nossa, irmão Se você visse meu notebook Começou a travar Eu fiquei nervoso dentro daquele carro Puta que o pariu É, mano Sextou Sextou então Vamo lá pegar a grana Bora Já não é sábado Vamo lá, velho Ah, é, né, mano Ah, mas a gente tá aqui desde sexta, né? Caveira Oi Fala comigo Chega aí Caveira vai botar freira na chapa em cima do dinheiro Rapaz, Caveira ele faz dinheiro mesmo, né, velho Será que você pediu em frente? O problema é que ele encheu o bolso e pôs o nosso na reta, mas eu sei que é bom Exatamente Exatamente Foi nós que botou a cara lá na hora que esse cara vê que teve um rumbo ali, ele vai falar o quê? Caveira é o nome do dinheiro Acho que era nem dinheiro Mas um de pedra Mano, uma coisa é fato Eu não sabia que os caras já tava com o pesado, eu ia começar a enrolar pra caralho na apresentação do Suzy Pô, não é nem real que ele lava, só tem uma lavagem que lava real E é ele Meu Deus, então eu não falei foi nada com nada, velho, 100% suspeito Eu não falo nada com nada pra ele, pô Falou de coisa de lavagem, porque é só ele que lava e pula a outra lá, não vai fechar mais não Já não fechava antes? Não fez outra Cara, esse cara falou assim, irmão, 100% suspeito esse maluco, posso saber que ele vai vir atrás da gente, viu? Não vou mais fechar com ela O cara lança ela Pode deixar que a outra eu não vou fechar mais não, tá? Que a outra eu tô lavando logo, eu quero falar em real Eu só tô aqui pra falar que você é de dois tópicos A primeira, eu não vou fechar com a outra lavagem A segunda, eu quero te apresentar o fuzil Beleza, você só lava comigo e eu já comprei seu fuzil Lá dentro lá O cara lança ela quem? E aí E aí Nossa, eu ia me quebrar, mano, que eu não tenho nem ideia de quem é a outra É o palhacinho, ele só lava e topo, não lava nem real, é só ele que lava Mano, eu acho que se pingar direitinho vai ficar seis e pouco por gaveira e o resto pra mim. Ah, acho que no final das contas ali deve dar uns combinhos pra vocês. Ah, tem que fazer o rateio direitinho lá, porque tem posto também. Um bocadinho inteiro de moto, né? Um bicho, né? Falta por cima, né? Tá quase então, Mimi. Pô, truta, melhor tirar a máscara, né? Tá melhor. Tá vendo lá? Vamos comprar um voo. Será que tem voo pra Mossoró ou Ninja? Não, tem não, tem não. É lá só o Teco Teco. Só o Teco Teco que vai pra Mossoró. Mano, a gente não tinha que ter trocado de roupa não, hein? Precisa não, precisa não, não precisa não. Ninguém sabe, truta. Cê tava cara limpa no seu rolê lá. Deixa eu ver se o voo da minha mãe tá chegando. É, tem ninguém olhar não, né? Tem não, pode meter marcha. Certo. Nossa senhora, vou encher a bolsa. Aí ó, maletinha, maletinha. Opa. Opa. Malada pra cá. Pera aí galera, afasta aí que eu acho que vai mandar pra trás. Não, afasta aí, afasta aí. Ó lá meu mano. Nice! Tá na mão. Opa. Já foi escuro. Deixa eu avisar, deixa eu avisar. Já foi escuro, já foi viu? Até a gente sair. Bora mano, eu dei apagão aqui pra eles não verem as câmeras. Bora, 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 bora. Coleta. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Correria aqui, correrão, você vai correr também. Mano, eu vou a pé, já é? Você vai a pé daqui? Ah, tem que ir. Já é. Vou entrar dentro do carro então e vou sair fora. Daqui o Caveira vai pro cupelo, será? Ô, chama nós pra essas barquinhas de ficar rico aí Caveira. Valeu Caveira. Vem cá ó, vou pegar a bolsa do Playboy ali, ó. Pô. Até aqui. Vai aqui. Vamo, precisamos de ir no banco mais próximo. Vamo, vamo. Eu acho que ele vai se dar um jeito ali. Fala aí, Mimí. Você quer mandar um pedacinho desse dinheiro pra eu guardar no banco? Também eu posso ser seu laranja, se você precisar. Porque se eles virem atrás, é vida merda. Não, Mimí, queira não, minha conta já tá tão fiscada, né? Que melhor já deixar tudo num lugar só. Eu não quero te prejudicar, não. Tá, tá. Tranquilo, tá. Eu não tô pensando em prejudicar, não. No fundo, emergência só na minha conta. E a minha nem é movimentada, a minha. É mesmo que um banco fantasma. Não, não, não. Tá. E se você fizesse isso, agora ninguém nem ia ouvir essa conversa agora. Só tinha eu e você aqui no tal, também. É. Bom que ia ser o laranja dos laranjas, né? Ninguém ia ter que ficar sabendo. Totalmente, aham. Faz sentido, viu, Mimí? Dá uma pensada aí até chegar ao banco. Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus. Você vai depositar o dinheiro aí? Quanto que falta pra você aqui, irmão? Pra ninguém ficar sabendo aqui. Vou te mandar aqui na mão, você não tem que contar pra ninguém. Mano, Levi entre nós dois. E, mano, você viu e morreu o assunto, mano. Eu vou depositar aqui já também. Você acha que é muito óbvio se eu depositar aqui? Não, não. Não tem como me desconfiar, não. Eu apostei. Eu acho que eu vou levar a Niki pra encontrar aí, galera. Alguém sabe desse? Nossa, mano. Agora a conta tá ficando recheada, hein, Mimí? Tá com quanto na conta? 2 milhões e 355. Caraca, velho. Esse é... Uma hora as coisas andas, né? Anda, anda. Oh, fiquei cego, de fome. Vamos passar aqui agora pra comprar um combo pra você. Porque agora você tá furrado. Tô, agora eu tô. Falha, falha, meu Deus. Ô, que está hoje? Quem é essa? Será que dá algum bagulho? Cadê a mim que é essa? Alô? E aí, quem queira tratar um papo com o Levi? Ô, compra um celular pra mim. Ué, nem o Seth não me escondendo. Tô comprando um combo, gente. Por isso que eu não tô aí na rádio. Você tá onde, Mimí? No pi. Tamo comprando combo no pi. Você viu como eu sou um bom laranja? Falei lá que tava no pi. É laranja mesmo. Eu bicho pra ser laranja mesmo. Você foi laranja antes ou me quer? Não, não. Mas eu me ofereci pro caveiro ali pra ser laranja pra ele. Eu comprei um combo, né? Eu esqueci do celular. Foi. É, não. Mas tá tranquilo. Eu arrumo algum otário pra pegar o celular aqui agora. Marca uma reunião com o cara da lavagem. Tô aprendendo a coelha do pé do céu lá. Ninguém tem um carro. Ninguém tem um carro arrasado aí, não? Chefe, desculpa atrapalhar. Tem como você me prestar um celular rapidão? Pô, meu celular quebrou. Ô, louco. Pega aí. Aí vem pra mim, pô. Pega aqui, mano. Ô, valeu, hein, chefe. Tamo junto. Pega aí. Valeu. Ô, atendimento supervisor, por favor. Obrigado, hein. Vamos lá. Censa aí, madame. Ah, mano, odeio quando o hospital tá cheio. Só tem lerdo. Cuidado. E aí, doutor supervisor. E aí, meu chefe. Tudo bem? Meu nome é Levi. Eu tô com uma dorzinha de cabeça. Tenho nenhum precedente de dor de cabeça. Cadê vocês? Uhum. Remédio. Ok, ok. Vou passar um scan pra você aqui pra ver se tem algo a mais de você aqui nessa situação. Aparentemente, você só tá com os arranhados aqui. Nada demais nos curações. Nada que um curativo não resolva, meu querido. Aí. Nossa senhora. Valeu, hein. Pronto, meu querido. Aí, se sentindo melhor a situação, tá liberado, meu querido. Fechou. Obrigado, doutor. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou contar até três, senão eu vou derrubar a porta. Muita luta, viu? Qual é, meu mano? Roubou sete milhas, mano. Que isso? Tá passando fome, viado. Lucas. Próxima vez você tá pegando... 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 Ah, melhoras, viu? Deixa bem sangue. Amém. Gente, só não pode começar mais, senão minha mulher me mata. Qual é, meu mano? Roubou sete milhas, mano. Que isso? Tá passando fome, viado. Próxima vez você tá pegando um pouco mais aí, mano. Cê é louco, pô. Mas vamos saber que cê tá fazendo esse corre aí, passando a volta no Joutinho. Fechou? Pra aproveitar aí, bota uma encomenda. Tá ligado? Pra bater nessas sete milhas aí que eu vou... Uma hora ou outra eu vou te trombar, pô. Fechou? É o Jorge? Que aí, ratão? Caralho, me chamou de duro ainda. É mole, velho? Você que faz atendimento no chão? Tava... Puta que pariu... Levanta aí, cara aí. Não dá pra fazer atendimento no chão, não. Levanta aqui, gente. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, liberou. Alô. Valeu, doutor da Supervisão. E aí, bom, tudo certinho. Tudo certo, doutor, tudo certo. Pode me atender aí depois? Sai da moto, doutor. Ralei o braço aqui, ó. Ó, doutor. Como assim, chefe? Eu acho que você que tá confundindo. Ô, já abre pra nós aí, mano. Já abre pra nós aí, velho. Pera aí que você tá aqui, pô. Você tá aqui? Não. Arrompa essa porta aí, mano. Calma aí, calma aí. Espera aí. Rapidinho. Espera aí, pessoal. Só fazer a fila aí. Ombro a ombro. Calma aí. Calma aí. Você não tava aqui, né? Pode, pode, pode. Já furou a tela aqui, velho. Você não tá aqui, velho. Você não tá aqui, velho. Todo mundo também. Ô, Ratão. Tchau. 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 Tchau.